Olha, o trabalho do CrossFox É... Onde eu havia mostrado pra vocês antes Né? De colocar a mão Mas veja agora onde tava quebrada Como é que ficou Entendeu? Deu erfeitamente Cerado Até o risco aqui Eu consegui dar um jeitinho Pra sumir mais, né? Tá vendo? Veja bem Essa parte foi pintada Essa também foi Porque tinha um risco bem aqui, tá vendo? Se consegue aqui Eu tô dando uma lavada no carro Eu dei uma lavadinha nele, né? Pra entregar pro cliente Eu não entrego o carro sujo não Entendeu? Mas veja bem Tô pintado, tava quebrado aqui Que nem vocês viram Aqui, né? Tá quebrado Aqui, ó Vocês viram, né? A parte que eu afundei até pra dentro Vocês viram? Agora tá firme, firme E... Foi pintado todo Tudo igual, tá vendo? CrossFox 2018 O carro é lindo Foi só isso mesmo Trabalhinho realizado aí É... Lembrando que eu peguei esse carro 10 horas Agora são... Quase 3 horas E ele já está pronto Trabalho com sucesso Graças a Deus Beleza, amados? Fica na paz de Deus Curta os nossos vídeos aí Falou Obrigado Fica na paz de Deus Fica na paz de Deus Obrigado.